Que situação, hein? Novos rumores voltam a circular os bastidores sobre o relacionamento turbulento de Neymar e Bruna Biancardi. Informações são de que o craque do futebol teria decidido colocar um ponto final nessa história de amor e seguir em frente. É isso mesmo que você ouviu. Neymar que vive um momento complicado dentro e fora de campo estaria tentando terminar com Biancardi, mas ela não estaria aceitando a situação. Antes de te contar os detalhes dessa nova polêmica envolvendo o casal, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente. Parece que vem mais um capítulo polêmico entre Neymar e Biancardi, viu? Isso porque, segundo informações da colunista Fabiola Reiperti, Neymar teria tentado terminar o relacionamento com Biancardi, mas não conseguiu. O motivo? Segundo a colunista, Biancardi teria começado a chorar e Neymar teria voltado atrás para poder preservar a gravidez da filha deles. E a vida do Neymar não anda muito fácil na carreira também não. Segundo informações dos jornais franceses, os torcedores não querem ver ele nem pintado de ouro, e o presidente do seu time teria colocado ele à venda, e Neymar pode estar com os dias contados morando na França. Vixe, Neymar tá precisando de umas orações, viu? E aí? O que você achou da atitude do Neymar de tentar terminar o namoro com a Bruna Biancardi? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!